Não, Mariano, nós não podemos esquecer. É sobre a Helena. Então, por isso é melhor não remexer. Não estamos remexendo. Vamos deixar isso pra lá, por favor. Vamos. Só uma palavra, Manuel. Ai não, meninas, não dá mais tempo. Foram bem ou mal. Ela disse que não temos tempo. Não vamos ficar ansiosas. Ela vai contar em outro momento. Uma das duas palavras. Sim, tudo bem. Eu disse. Eu tô muito nervosa com isso que vamos fazer. Eu também. Vamos, vamos, meninas. Vai começar. Vamos, vamos, vamos. Rápido. As máscaras já estão todas feitas. Vou te mandar. Tá. Biadoria. Quando tiver os fundos desenhados, me manda também. Ai, eu já tenho o primeiro. Vou te mandar. Não se preocupe, tudo vai dar. Vai dar. Vai dar. Dar certo? Ai, eu tô nervosa. Relaxe. Vamos, vamos. Vamos. Prontos em três, dois, um. Oi pra todos! Estamos muito contentes porque já chegou o momento. É, e muito nervosos. Olha, eu tô bem tranquilo. Hoje vamos fazer uma coisa muito diferente e esperamos que gostem. Combinando música. Os desenhos da Bia e... E Kiara. Melhor eles verem. Aí esperamos que gostem. E vai começar... Agora! Que me digas a la gente que sou passado e não presente. Que já tuviste suficiente, que te has cansado, que já não sientes. Mas você sabe bem que isso a ti ninguém te acredita Mas você sabe bem que você é meu mesmo que esteja com ele Já deixa de me sentir, vem acércate um pouco mais, mais, mais Eu nunca quis irte, vem bailemos uma vez mais, mais, mais Eu só quero irte, vem acércate um pouco mais, mais, mais Eu só quero irte, que bailemos uma vez mais, mais, mais Vamos arreglar isso, bailando, bailando Vamos arreglar isso, bailando, bailando Para baixo, para baixo, para baixo, para arriba Para arriba, para a direita, para a esquerda De casito abaixo, sei a media volta, que vou eu Vamos arreglar isso, bailando, bailando Vamos arreglar isso, bailando, bailando Para baixo, para baixo, para baixo, para arriba Para arriba, para a direita, para a esquerda De casito abaixo, sei a media volta, que vou eu Fala sério, isso foi impressionante Obrigada por se conectarem e nos seguir Ah, e voltem logo Aliás, nós vamos voltar logo e vocês continuem a isso E não se esqueçam de deixar os seus comentários e de se inscreverem Então, um abraço, Fandam Oi, Ana, te enviei o arquivo da música que eu falei Espero que possa me ajudar